Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu sempre disponibilizo vídeos novos, exclusivos, no meu perfil do Passei Direto. Acompanhe, o link está na descrição. No vídeo de hoje, apresento resoluções para duas questões de matemática de concurso sobre aumentos sucessivos. Vamos lá! Em uma região turística, uma pousada recebeu em 2018 20% mais hóspedes do que tinha recebido no ano anterior. E em 2019, recebeu 40% mais hóspedes do que em 2018. Nesse período, de 2017 a 2019, o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu foi de... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Vamos partir agora para uma resolução. O enunciado pede o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu, só que em porcentagem no período de 2017 a 2019. Para simplificar os cálculos, a gente pode imaginar que em 2017, era como se a gente tivesse ali 100 pessoas que visitaram a pousada, e a gente vai ver quantas pessoas visitaram a pousada em 2019. Então vamos imaginar, apenas para facilitar os cálculos, que em 2017 100 pessoas visitaram a pousada. O que aconteceu de 2017 para 2018? Em 2018, recebeu 20% mais hóspedes do que tinha recebido no ano anterior. Isto é, 20% mais hóspedes do que tinha recebido em 2017. Então, quanto que é 20% de 100? É claro, é 20. Então, em 2018, a pousada recebeu 120 hóspedes. E agora, o que aconteceu de 2018 para 2019? Vamos ver. Em 2019, recebeu 40% mais hóspedes do que em 2018. Então, vamos ver quanto que é 40% de 120. 40% de 120, olha, eu vou te contar, é muito fácil. 10% de 120 é 12, basta tirar o zerinho. Como a gente quer 40%, a gente vai fazer 4 vezes 12, que é 48. Eu estou dizendo para você que 40% de 120 é 48. Se você preferir, você pode utilizar outra técnica para fazer esse cálculo. Mas, vendo que 40% de 120 é 48, isso significa que 48 pessoas a mais visitaram a pousada em 2019, quando comparado ali com 2018. Isto é, 120 mais 48, que é 168 pessoas, visitaram a pousada em 2019. Sendo assim, a gente percebe que o aumento de 2017 para 2019 foi de 68 pessoas, isto é, o aumento foi de 68%. E, dessa maneira, o item correto é o item E de elefante. É claro que a gente não sabia se em 2017 100 pessoas visitaram a pousada. A gente não sabia disso, não. Mas, essa é uma técnica que a gente usa para facilitar os cálculos. A gente imaginou que em 2017 100 pessoas haviam visitado ali a pousada. Consequentemente, como em 2018 20% a mais de pessoas visitaram a pousada, então 120 pessoas teriam visitado em 2018. E como em 2019 houve um aumento de 40% em relação ao ano anterior, a gente viu que 40% de 120 é 48, a gente fez 120 mais 48, deu 168. Aí, comparando 2019 com 2017, fica muito fácil ver que o aumento foi de 68 pessoas em relação às 100 iniciais, então 68%. Você sempre pode utilizar esse tipo de técnica nesse tipo de questão. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver, deixe um comentário com o seu raciocínio, eu vou gostar de ver. Se esse vídeo está sendo útil para você, deixe aquele like. Ajuda muito a gente. Vamos para a próxima questão. O preço de determinado produto ao longo de dois meses consecutivos sofre aumentos de 10% e 20%, respectivamente. No terceiro mês, o preço cai e retorna ao valor original, antes dos aumentos. Em relação ao preço aumentado do produto, o percentual que mais se aproxima da redução ocorrida no terceiro mês é... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. A gente pode utilizar aquela estratégia. A gente imagina que o valor original do produto era de R$100,00, apenas para facilitar os cálculos. O que aconteceu? Bom, ocorreram dois aumentos, professor. Um aumento de 10%, muito bem, aqui está. E depois ocorreu um aumento de 20%, aqui está. Finalmente, ocorreu uma redução, de tal maneira que o preço final caiu e voltou ao valor original, isto é, o valor de R$100,00. Bom, vejamos como a gente vai proceder. O primeiro aumento foi de 10%, 10% de R$100,00 é 10%, então o produto passou a custar R$110,00, ok? Aí houve um aumento consecutivo de 20%, então você vai calcular 20% de R$110,00. Você vai dizer que é muito fácil, 10% de R$110,00 é 11%, basta tirar o zerinho. Então, 20% é o dobro de 11%, isto é, é 22%. Então, ele passou de R$110,00 para R$132,00. Por quê? Porque R$110,00 mais R$22,00 é R$132,00. Finalmente, ocorreu uma redução. Passou de R$132,00 para o valor original, que era de R$100,00. Aí a gente quer o percentual que mais se aproxima da redução ocorrida no terceiro mês. Fique bem atento. Esse primeiro aumento aqui ocorreu no primeiro mês, ocorreu um aumento também no segundo mês, e já no terceiro mês ocorreu uma redução, e o valor voltou ao que era originalmente. Para concluir, o que a gente vai fazer agora é raciocinar da seguinte maneira. A gente vai dizer que esses R$132,00 é o valor de referência no terceiro mês, e sendo assim, ele corresponde a 100%. A redução que ocorre no terceiro mês é uma redução de R$32,00. Então, R$32,00 corresponde a qual porcentagem? Vou representar aqui pela letra X. Os valores e as porcentagens correspondentes formam grandezas diretamente proporcionais, de tal maneira que para resolver aqui, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Acompanhe. Por um lado, eu vou ter 132 vezes X, que eu posso escrever 132X, e por outro lado eu vou ter 32 vezes 100. O resultado é muito fácil. basta escrever o 32 seguido ali por dois zerinhos, isto é, 32 vezes 100 é 3.200. Agora, para concluir, basta dividir ambos os lados por 132. Do lado esquerdo, 132X dividido por 132, resta apenas X. E do lado direito, dividindo 3.200 por 132, você obtém aproximadamente 24,24. Esse é o valor aproximado. Esse valor corresponde à redução percentual ocorrida ali no terceiro mês. A gente vai poder dizer que a redução foi de aproximadamente 24,24%. O item que apresenta um valor que mais se aproxima disso é o item que fala em 25%. Isto é, é o item B de bola. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara para você. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver este problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. Muito bem. Eu vou deixar essas duas questões aqui para que vocês possam treinar um pouco mais. O gabarito para elas está na descrição deste vídeo aqui. E eu fiz um vídeo exclusivo no meu perfil do passeio direto com resoluções para elas. Confira. É o primeiro link na descrição. Um abraço e até a próxima. Tchau!